Ele é o que não tem medo de dar o boga, ele é o tal, encanado chapado joga! Tá, o Clayton não sobe aqui? Mano, eu subo aí, velho! Olha isso, olha o tamanho dessas... Tem um caminho para a saída, do outro lado! Aqui, ateus! Aqui, ó! Vem aqui, ó! Lá, ó! Joga aquela cordinha para mim, lá, ó! Tá bom, tá bom, já sei! Ele não consegue chegar lá, né? E lá e lá, viu? Errou! Pronto! Ai, meu Deus! O que custava? Ah, ele não consegue pular? Olha que ele consegue pular! Olha lá, ele vai pular, quer ver, ó! Não precisava ter feito aquilo! Deixa eu olhar aqui, ó! Se ele consegue pular aqui, ele podia ter pulado, vindo aqui... Jogar isso lá embaixo para mim, tá ligado? Esse puzzle é o puzzle mais inútil! Não precisava ter ido lá! Não precisava ter ido lá! Não precisava ter ido... Meu Deus! Ih, Deus! O que é isso? O que que é isso? Isso aqui eu acho que é missão extra, né? Chutarei que será difícil, porque... Valkyria? Ela não ataca! Eita! Toma! Cuidado! Olha! Vamos lá, vamos lá! Isso parece ser difícil! Vamos ver! Toma que eles não botem inimigozinho junto com ela, né? Porque parece ser um inimigo da hora esse aqui! Parece ser bem feito! Ai, eu tô tomando um couro! Olha só! É! Esse é um inimigo difícil! Aleluia! Vamos embora daqui! Mano, que minigame! Tem umas coisas que eu não... Isso não é só nesse jogo, não! Tem um monte de jogo que faz essas coisas! Que boliço! Vai entrar no cofre de Tyr! Outro daqueles! É Tyr! É Tyr! Mas... Falta o painel do meio! Espera! Pensei que Tyr fosse um deus, não um gigante! Sim! Mas ele era amado por todos, incluindo gigantes! Além de mim, ele foi o único abençoado com a visão especial deles! Ei! Será que os gigantes fizeram um tríptico sobre mim também? Não me interessa! Tá, moleque! Vai! Aê! Aleluia, moleque! Atreus! Vamos! Você já fala! Não é tão difícil aprender a ler! Eu sei ler, garoto! Mas não essa língua! Já é meio caminho andado! Certo! As runas representam muitas coisas diferentes! Podem ser deuses! Animais! Ou então... Ah! Foi rápido demais! Desculpa! Não é isso! Está sentindo o cheiro! Eita! Que impedor! O peido do Clayton deve ferir, hein! Aham! Eita! Aí, viu? Deixa ele fugir! Mas agora... Vão achar que só consegui! Porque eu magreci foi! Você é uma piada! Mas se eu te matar... Ninguém vai rir de mim! Não! Truma! Meu Deus! Você é burro! Isso é coisa do seu pai! Ou você puxou a sua mãe! Ela é feia e burra! Cala a boca! A criança que tá, velho! Não bate no meu filho, mano! Vamos, Clayton! Ah! É mesmo! Mas eu vou saber muito sobre você! Você vai ser o meu novo irmão! Depois que eu matar o seu pai! Ó, ó! Ups! Eu acho que quebrou! Que isso, moleque também! Agora vai matar ele brutal, né? Tomara! Vamos! Vamos! Mata ele brutalmente, Clayton! Brutalmente! Quero ver a cabeça sendo arrancada com a própria mão! Isso! Vai! Vai! Isso! Na mão! Isso, Clayton! Não vai tirar a Fuji de novo, né? Isso não acabou! Não! Vai deixar ele fugir de novo! Não, mano! Que absurdo, cara! Atranço! Você tem que levá-lo até freia rápido! Não tem outro jeito! Ai, meu Deus! A gente tá quase lá! Aí vem o quê? Sua princesa não está nesse castelo! Vai tomar no cu! Vai tomar no cu! No Mario isso funciona! Aqui não funciona mais! Mario foi um jogo lá de... Sei lá! 90! Porra! Não, 80 o Mario! Não é nem 90! E aqui, ó! Não posso ir pro lado não! Ele vai sozinho! Que absurdo! Espero que quando o Clayton mate aquele cara que ele deixou fugir duas vezes! Duas vezes! Que seja absurdo a morte! Se não for, não ficarei satisfeito! Ficarei muito bravo como estou agora! Estou muito bravo! Tipo... Que que ele não corre, velho? Não consigo correr! É grave! É melhor se apressar! Vai, corre! Eu estou apertando o botão de correr e ele não corre! Olha o peso do filho dele! Ele levou um tronco! Era pra ele levar o filho dele com um dedinho, cara! Corre, Clayton! Vamo lá! Frenha! Vava a porta! Vava a porta! Nos ajude! Está ouvindo mulher! É urgente! Eu sou uma deusa, vá embora! O menino está bom! Freia! Está doente? Entre! Não é uma doença comum, A natureza do menino, a sua natureza, luta dentro dele. Moleque é um semi-semideus? Eu fiz isso. Pode me ajudar? Claro. Tem um ingrediente raro que só existe em Helheim. O guardião que protege a ponte dos condenados quer o coração dele. É o... O reino dos mortos. Você conhece? Esse não. É um lugar de frio implacável. O fogo não queima e nenhuma magia dos nove reinos pode criar uma chama. Quanto aos mortos, seu machado de gelo vai ser inútil. Você precisa de outra coisa. Então devo voltar pra casa. Deixar no passado que jurei. Deixar enterrado. Ah! Não interessa. Ele não é seu passado. É seu filho. E ele precisa do pai. Já sei o que a gente vai pegar, hein? Essa runa abre a ponte pra Helheim. Quando estiver lá, não atravesse de jeito nenhum a ponte dos condenados. Não tem como voltar. Entendeu? Garoto. É, meu. Vá depressa. Tem um caminho no jardim que leva ao meu barco. Pegue. Volte pra casa. Mexa no passado. Faça o que precisar. Mas traga. O coração do guardião da ponte. E seu filho pode sobreviver. Agora. Vamos, Cleiton. Corre. Freia. Na última vez eu fui... Não. Tem razão por desconfiar de uma deusa. Não precisa explicar. Não pra mim, não por isso. Eu vou cuidar dele. Promessa de uma mãe. Para de fazer eu ficar andando. Vamos. Justamente em Helheim. Você está bem, irmão? Farei o que for preciso. O barco dela é de planta, né? Eita. Olha o barco dela andando sozinho. O que é isso? O pensador. Cleiton. O pensador. Olha o viadão bonito. Pode, viadão. Ah, é o pai e o filho. Ah, ah, ah. Tá contemplando o que aí? Esse trovão... Olha, eu... Eu não sei. Eu não vi nenhum spoiler desse jogo. Ah, o quê? Ah, o quê? O quê que está acontecendo? Atenda lá. Ha, ha! Saia da minha cabeça Que bizarro De novo, viadinho pai, viadinho filho Ó Montanha russa Aqueles brinquedos do Beto Carreiro Você vai e tem os bonequinhos Dá pra olhar pro lado Viadão pai, viadão mulher Aqui é o começo do jogo, né Foi aqui que a gente cortou a árvore, acho Acho que é isso, é Epa, tem alguém andando lá em cima Ó lá, ó Vai dar merda O que é isso ali? Parece um crocodilo de cristal Não, é só um cristal mesmo? Vamo lá, vamo lá Vamo lá, Cleito Pra casa, vamo pra casa Isso corre e o moleque tá passando mal, Cleito Opa Eu tô sem o machado? Ah Eu quero fazer isso Bicho descansando ali Pronto, vamo batendo Isso Bate de novo Só com um pouquinho a barriga Pisa na cabeça Tudo normal Pode ficar tranquila a cabeça Mimir Matamos Matamos Ah, é De novo Tranquilidade Não para de vir, bicho Tá, é isso Eu tenho que ir pra casa Ou não Acho que não, né Pelo visto Jingo Bell Jingo Bell Rock Corradinha Delicinha É facinha Amarelinha Vai morrer Meu amigo Vai morrer Meu irmão É muito fácil Bater nesses bichão Vamo ver O que eu acho que ele vem buscar? Eu acho que ele vem buscar as melhores armas do jogo Vamos ver Tudo escuro Tudo negro Tá embaixo do tapete Olha lá Tirou Couro de pica De gigante ali Lá vai ele Olhou Abriu Abriu ali Tem lá Tem um pornô ali do lado Vamos ver o que tem do lado do pornô Machado de fogo Olha o que que é Olha o que que é Olha que coisa bonita Olha que coisa sensacional Ele está ali com as mãos Lembranças Lembranças Doloridas De quando ele era O Bom da guerra Agora ele é o gordo da guerra É diferente E olha aí Olha só Que bonito Que alegria Que beleza São as lâminas do caos Não é o caos Amigo do Tenji Han Não É o caos de verdade Algo Ele tem uns dedos compridos Né Caralho Agora que eu percebi Ó Drama Olha aí Você não pode se esconder Espartano Você pode se distanciar Da verdade O quanto quiser Não muda nada Finja ser tudo Que você não é Professor Marido Pai Mas você nunca poderá fugir De uma verdade Você não pode mudar Você sempre será Um monstro Verdade Eu sei Aí sim Hein Mas não sou mais O seu monstro Oh Vem pro pau Vem pro pau Tem loucomia Tem loucomia Tem loucomia Eu quero loucomia Ai Ai Que bonito Que massa Ah Da hora Da hora Gostei Boa Que bom Que bom Que tem Essas armas Nesse jogo Sou muito menor Pra Pra dar pau Em galera Olha Olha só Olha só Olha só Ainda Como é que o bicho Atrás de mim Não é acertado Olha como eu giro Igual uma Perereca Não pare de mim Caralho Eu vou morrer Agora que eu vi Mas que maravilha Eu vou morrer